Olá, boa noite! Como é que tá vocês? Abril, né? O quarto mês do ano. Hoje era o dia da mentira. Eu não consegui pegar ninguém. Também nem tinha como pegar, né? O véio, desde ontem, tá tomando tocilax pra coluna. Todo arrebentado da coluna. Devagar, quase parando. Mas tamo aqui, firme e forte. Quero mandar um beijo pra uma pessoa anônima. Ela me mandou um comentário sábado. Sábado pelo WhatsApp. Dizendo que, apesar de tudo, espera que eu esteja bem. Obrigado, viu? Apesar de tudo, você que quis assim. Porque por mim tava tudo ok, né? Mais vida que segue. Um cheiro, muito obrigada. Não vou falar o nome dela, não. Porque, né, não... Não vem ao caso. Mas muito obrigada, viu? Vi hoje o seu comentário lá no meu WhatsApp. Fiquei até contente, feliz. Pode crer. Gente... Eu não me conformo com tanta mentira sobre a... Não, eu vi agora uma mensagem aqui. Cedo da manhã, eu recebi um convite do Chico Museu, né? Ele abriu um grupo de WhatsApp. O grupo é os maiores youtubers do Brasil. E ele me fez esse convite. Mandou a chave pra mim. Eu aceitei. Chico, meu filho, é um prazer. Então, gente, nesse grupo, não tem assim... Fofoca, bate-papo, não. Ele fez esse grupo pra ajudar os youtubers. A pessoa vai lá, bota seu link, é... É... Como é que se diz? É... Manda uma mensagem, né? Convida as pessoas pra participarem do seu canal. Eu achei uma ação muito bacana. Obrigado, Chico Museu. Um cheiro que Papai do Céu sempre lhe abençoe. Mas tô muito lindos... Fiquei muito lindos... Obrigada, viu? Então... Voltando ao assunto. Eu fico assim... Impressionada. Eu vi três canais hoje, né? É... Tudo falando... É... De separação da Fran. É... Que a Fran... É... Que o almoço lá na casa da mãe da Fran... Foi assim, foi assado, que amarrado. Gente, eu não vi nada demais. Eu vi, foi uma família... Alegre, feliz, contente. O Moab comendo doce, o Moab comendo sorvete. É... Eu não sei da onde é que essa gente... É... Tira tanta mentira. Minha gente, olha... Você quer ganhar realmente no YouTube? Você quer... É... Progredir no YouTube? Quer fazer fofoca? Faça. Mas não faça com mentira, não. Eu fui lá nos stories da Fran, né? A Fran mandando um recado para as pessoas. Né? A Fran diz o seguinte... Eu até mandei para duas... Dois brilhantes meus. É... É... Que estão dizendo que ela quer vender a fazenda. É tudo mentira. Ela diz que jamais passou um negócio... Ela quer mais aumentar a fazenda dela. Ela nunca na vida pensou em vender. É... Ela disse que já está enchendo o saco de tanta mentira sobre ela. Estou dizendo... Tem... Algumas pessoas ainda vão se lascar... Né? Por causa dessas mentiras. Mentira... É como ela disse lá no Instagram. Que mentira é coisa do bicho ruim. Vocês sabem de quem. Não vou falar aqui, não. Ela falou, mas não vou falar, não. É desse jeito, né? Tem gente que quer... E eu ainda fico mais... É... Abobada, né? Que num dos canais que eu fui ver... É... Lá da... Da criatura que mente... Mas mente pelos cotovelos... Aí as pessoas, né? Botando lá nos comentários... Ai, porque eu sabia que isso aconteceu. Ai, porque eu sabia disso. É porque... Gente... Olhe... Vão lá no canal... Da... Da... Da Fran... Vão no canal do Moab... Procurem assistir eles lá no Instagram. Não tem nada disso que essa gente inventa. Pelo amor de Deus. É tudo fake news. É tudo coisa só pra ganhar visualização. Pra poder ganhar uns pilhinha no final do mês. É desse jeito. Hoje nós estamos começando mais um mês. Graças a Deus. Nosso mês se encerrou ontem, né? Hoje... O YouTube já fechou o caixa. Graças a Deus... É... Dá pra me comprar... Vai dar pra me comprar umas pipoquinha. Né? E... E é isso aí. É... Não quero me esquecer também de falar da Sueli Freitas. Gente do céu. Que mulher... Ó... Eu... Eu fico assim... É... Como é que pode a pessoa sobreviver de migalha? Porque a Sueli Freitas, ela tá sobrevivendo de migalha. Esses dias eu tava assistindo um vídeo dela. Onde ela tava mostrando as compras que ela fez, né? Que ela fez pra casa, né? As compras do mês com o dinheiro do YouTube. A mulher com 60 mil inscritos, feliz da vida, porque fechou os 100 dólares. É me poupe, né? O Sueli. Uma pessoa com 60 mil, fechar o mês com 100 dólares, né? Eu acho muito pouco, né? Se você fizesse mais vídeos, se você fizesse... Levasse mais a sério, você ganharia o triplo. Você ganharia quatro vezes mais, né? Aí ela tava lá arrumando o rancho dela, né? Na sexta-feira, e o bicho bruto, o cavalo, né? Chegou lá com as cabras batendo naquele cino, naquele balangandã. E assoviando. E ela só... Você sentia, assim, o... O pavor que ela tava sentindo dele ali, incomodando ela naquele vídeo que ela tava fazendo. Esses dias ela botou lá no canal dela, que não é pras pessoas falarem dele. Porque ele não está nem aparecendo. Claro, ele não tá nem indo aí, mulher. Agora tá pintando os cabelos. Ah, me poupe. Me poupe, Sueli. Vai pra cidade, sai deste buraco aí. Sai deste buraco. Não é teu, não te pertence. Daqui a pouco os pais dele vão querer a casa. Tu vai ter que dar, porque a casa é dos pais dele. Né? E manda esse teu filho aí fazer alguma coisa pela vida. Porque pra comer ele é bom, né? Ave Maria. É desse jeito. Mas vamos lá pra Raíza Isabel. É bem assim. A Célia hoje... Hoje de manhã ela postou um vídeo, né? Dizendo que ia pra... Bom conselho, comprar as fraldas da Thaís. Porque tem que ser um certo tipo de fralda lá, né? Que por enquanto ela tá em condições e tal. Mas quando ela não tem condições, ela... Ela pede pros inscritos. Ela tem certeza que os inscritos ajudam, né? Aí eu pergunto pra Célia, né? Eu gostaria muito que ela respondesse. O que que tu faz com o salário da Thaís Princesa? Porque ela tem um salário. Se você não sabe, a Thaís Princesa tem um salário. A Célia recebe o Bolsa Família, né? Deve receber alguma coisa do YouTube. Cadê esse dinheiro? O marido ganha. O marido tem dinheiro. O marido comprou caminhão. O marido comprou uma casa com terreno. Comprou aquele terreno lá na rainha pra guardar as máquinas. Dinheiro tem. Mas eu acho o seguinte. Eu acho o seguinte. Que o negócio dela é ganhar de vocês. Não basta os inscritos da visualização. E é pedindo visualização. É pedindo like. É pedindo compartilhamento. E tá doida pra chegar nos 100 mil, né? Pra receber a plaquinha. Porque ela quer a placa. A Thaís, o sonho da Thaís. Mentira. É o sonho dela receber essa placa. Agora, eu não quero ter 100 mil pra ganhar 100 dólares no final do mês. Eu não quero. Deixa eu com meus gatos pingados. Que graças a Deus, tenho certeza que vai dar pra comer pipoca. Eu tenho certeza, né? Daí fui lá pra irmã dela, né? Pra Valmira, né? O seu barriga apareceu. Ontem, porque fazia mais de semana que o barriga de Sorazedo não aparecia. Se vocês prestarem atenção nos vídeos, já fazia mais de semana que ele não aparecia. Soube eu por bocas fidenignas que o caboclo só vive a dormir, né? Que a comida, a Valmira tava até levando pra ele comer em casa. É desse jeito, né? Daí, gente, eu fiquei pensando no presente do aniversário que o João Paulo deu pra Valmira. Ele falou, é um presente antecipado. A Valmira, ai, mas meu aniversário é só dia 9. Ele frisou bem, né? É, não, mas nós queremos lhe dar seu presente antecipado e blá, 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 blá. Pois é. Aquela escova, minha gente, não é 100 reais, tá? Não é 100 reais. Mas ele antes deu aquele capacete da Morena. É caríssimo. Fora o capacete, toda aquela roupa de plástico de motoqueiro, pra não se molhar, né? Estou sabendo, como falei ontem, que ela está querendo comprar uma bis. É, é uma motoquinha melhor, mais novinha. Aí, hoje, eles apresentaram o vídeo de Páscoa, né? O almoço de Páscoa. Essa mulher fez um macarrão horroroso. Ela botou aquele macarrão branco naquela tigela lá. Só botou um guisadinho em cima, sem molho, sem nada. Eu tinha certeza que aquilo dali ia ficar seco. Ficou seco. Porque era pra ela ter botado, despejado com bastante molho ali, que é pra ensopar bem o macarrão, né? Teria ficado maravilhoso. Nem precisava ter botado no forno. Bastava botar aquele queijo em cima, que o próprio calor do guisado, da carne moída, ia derreter o queijo. Um temperinho verde por cima ia ficar uma delícia. Mas ficou seco. A própria Valmira, na hora de comer, disse, é, ficou seco, mas tá bom. Minha Nossa Senhora. E o João Paulo insiste. Ei, mamis, então o aniversário é dia 9? Ah, é dia 9, mas eu não quero nem que lembre. Vocês vão ver. Ah, daqui, hoje é primeiro. Daqui até o dia 9, ele vai falar neste aniversário todo dia. Aí a Valmira queria terminar o vídeo. Pra ela ir tomar banho e descansar. Ele disse, não, calma aí, eu vou dar uma pausa. Aí foi lá pegar um ovo, um ovo de colher, né? Pra dar pra Valmira. Aí pegou aquele ovinho ali e mostrou pra Morena. Quando ele pegou o da Morena, gente, o da Valmira era mais ou menos isso assim, ó. Quando ele mostrou o da Morena, era isso aqui. Vocês vão lá e prestem atenção. O da Morena, por que ele não comprou os dois iguais? Né? Claro, tudo que ele compra pra mãe dele é menor, é menos do que o da mulher. Porque se for igual, a mulher não quer. De jeito nenhum. Tem uma pessoa aí que quando essa pessoa chegar na Rainha Isabel, essa Morena vai comer dois quentes e um fervendo. Essa Morena vai aprender os quatro cantos da casa. Esse João Paulo, olha, João Paulo, olha, João Paulo, tu te prepara. Tu te prepara que vem bomba aí pra vocês dois. Tô só avisando. Ah, mas da onde que tô só avisando, né? Eu tô avisando. Não quer acreditar? Tanto tá. Mas olha, minha gente, e vocês se preparem, porque ela vai querer agora pro inverno forrar a casa da Morena, né? Enquanto isso, a mesa com seis cadeiras da Valmira que espere. Quer ver? Então, eu fui lá no canal do seu Arnaldo, não sei se eu já comentei isso. Tem umas criaturas lá achando ruim, né? Porque seu Arnaldo Colatino não foi ajudar o seu Marcelino a salvar os peixes. Deixem de ser puxa-saco. Vocês são muito puxa-saco. Seu Marcelino tá cagando e andando pra vocês aí, que tão preocupados se ele perdeu ou não perdeu o peixe. Da outra vez, que ele perdeu aquele horror de camarão, que disseram... Ai, porque o senhor... Lá mesmo, gente de lá mesmo. Ai, perdeu tudo, né? Aí ele só olhou assim, só perde quem tem. É isso aí, só perde quem tem. Vocês que estão aí puxando o saco, ele tá pouco é ligando. Vocês acham que aquele ameduzido de peixezinho... Quem teve prejuízo foi o irmão da Silene lá. Que tinha uns peixes grandes, que tinha aqueles peixão enorme, que a barreira do seu Marcelino caiu no riacho dele. O riacho dele transbordou os peixes bons. O irmão da Silene. Aí tá lá a Joelma fazendo vídeo. A Vânia ontem fez um vídeo. Ai, eu tenho a impressão que a Vânia tem... Olha, Vânia. Teve um compadre aí que já achou... Tô assim com a vozinha muito serena lá pro seu Marcelino. Olha, eu tô até meio desconfiada. Porque, ô gente de babona. Deixem de ser babona, minha gente. Seu Marcelino tá cagando e andando pra vocês. Seu Marcelino tá nem preocupado. Vocês todos se preocupam com... Ai, teve um prejuízo danado. Prejuízo quem teve foi a Laide. Que saiu daí com a parente tua aí. Com a tua irmã. Devendo pra ela. E tu nunca fez nada, né, ô Vânia? Vânia Mendes. Tua irmã ficou devendo... Morrou de dinheiro pra Laide. Vocês aí vão ficar intrigada. Tu, a Barbie, o marido da Barbie, Biment. Todo mundo ficou com raiva da Laide. Porque a Laide meteu a boca no trombone. E eu também. Ai, tão tudo com pena do Marcelino. Ah, vão se catar, minha gente. Vão deixar de ser puxar saco assim, mais longe. Vão criar vergonha na cara. Vão lutar pelo canal de vocês. Duvido que ele faça merchandising aí do canal de vocês. Nunca vi, hein? Nunca vi. A Jô Nicolatino ontem parecia uma louquinha. A mulher virou só em barro puro. Tinha um barro ali. Eu acho que na hora que ela foi tomar banho, entupiu até o ralo do banheiro de tanto barro. Se a mulher tivesse demorado mais um pouco ali, ela tinha se petrificado no barro. Ah, vão se catar vocês. Bande puxar saco. É isso aí, minha gente. Primeiro de abril. Tô falando só a verdade, viu? Tô mentindo, não. Fui. Um cheiro pra vocês. Boa noite. Boa semana. Tudo de bom. Tchau. Tchau.